A CIDADE NO BRASIL Só Deus sabe, passei pra chegar, pra ser campeão assim. Até antes de batalhar, até antes de subir no palco, é bom usar isso como motivação pra tirar o nervosismo, né? Assim, pra deixar o nervosismo de lado, que o psicológico tem que ser muito forte na hora da batalha. Você tem que estar muito calmo. Qualquer movimento errado compromete a rotina. Na pista não se sabe quem é quem. Vários na maldade, eu tô ligado, sempre tem. Não cruza o caminho de quem é bom. Tô firmão, fé na construção. Tem que ser monstão. Tem que ser monstão. Tem que ser monstão. Tem que ser homens do jogo. Ora Deus. Tem que ser homens. Tem que ser homens muito longe, A CIDADE NO BRASIL Sinto desapontá-lo, mas eu vou seguir Se você vem no embalo, não vai conseguir Na hora da verdade, quem vai decidir? Quem vai prevalecer e quem vai cair? Quem? Fazendo história do meu jeito, eu vou seguindo Com o coração, emoção, razão e meu instinto Instinto Notorious 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 Tchau, tchau. Eu vou provar de verdade que eu consigo, que eu vou conseguir, independente do que eles falam, o que eles estão falando, se não me apoiaram, se não.